Oi, minhas divas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que seja tudo bem. Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como reproduzir essa make que está linda, de empina bafônica. Eu espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar o seu like pra me ajudar bastante na divulgação do meu canal. E também, gente, se inscreva nesse botão vermelho que está aqui embaixo, tá bom? Então, gente, sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, meninas, eu estou com as minhas sobrancelhas prontas. Agora vamos para o olho. Eu usei esse quartetinho da Ruby Rose, que vocês já estão acostumados. E é isso, meninas. Agora, gente, eu vou passar na minha pálpebra esse potencializador de sombra. Vou pegar o pincelzinho mais preciso, né? É da marca da Cigana, tá bom? Eu vou passar assim por toda a minha pálpebra, tá bom? Bom, gente, assustei vocês. Agora, gente, eu vou vir com essa palhetinha maravilhosa, que é o lançamento da Tango. Gente, a palheta chama Nude. Olha que cores maravilhosas. Tem essa palheta e tem uma outra, que eu vou ver se eu consigo adquirir pra vocês, tá bom? E agora, gente, eu vou passar, vou começar por este marrom aqui, que é um marrom mais quente. E eu vou passar por toda a minha pálpebra. Eu vou pegar um pincelzinho de esfumar e vou, gente, passando assim, vou depositando e esfumando, tá bom? Bom, gente, eu já passei, já fiz o esfumado. Agora, eu vou pegar essa outra cor. É a cor chama Sexy. É uma cor linda, maravilhosa. Eu amei. Foi por causa dessa cor que eu comprei essa palheta, gente. Vocês não estão entendendo. Eu vou pegar um pincelzinho de esfumar. É um pouquinho menor, né? Vou depositar também e vou esfumando, gente. Olha essa pigmentação, gente. Essa palheta é super pigmentada. Eu amei. Olha. Olha só, gente, que maravilhoso que tá ficando. Tá ficando lindo. Agora, pra dar um degradê, eu vou pegar o pincel com aquele outro marronzinho, o primeiro marrom que a gente usou, né? Que é o marrom quente. E vou fazer o esfumado em volta, só pra dar um degradêzinho básico, tá bom? Fazendo movimentos circulares, tá, galera? Agora, gente, eu vou pegar esse pincelzinho. Ele não é chanfrado, mas ele é mais preciso. Eu vou molhar pra mim poder agora, gente, passar esse amarelo, gente. Maravilhoso. Ele vem com um pouquinho de glitter. E a gente vai fazer a parte iluminada da make com esta cor, gente. Vai dar um efeito lindíssimo, divino. E eu vou depositando assim. Depois eu vou dando uma arrastadinha. Mas é bem simples, tá bom, galera? E a sombra super pigmenta com o pincel molhado, tá bom, gente? Lembrando que essa técnica, né? Você pode usar ela com glitter. Que o glitter fica super potencializado. Olha, meninas, o efeito lindo que deu na minha make. Agora, gente, eu vou pegar esse pincel e vou dar o degradê da cor amarela. Eu vou passar a cor meio vinho, né? Ali. Pra poder fazer um degradêzinho, né? Entre o vinho e o amarelo, gente. Desculpa, eu gaguejei. Agora, gente, com esse pincel de escovinha, o menorzinho, né? Da minha coleção. Eu vou pegar essa cor branca, né? Que é bem iluminada pra mim poder fazer o iluminadinho no cantinho interno do olho. Olha lá, gente, como que fica lindo. Ele não tem glitter, mas ele fica super iluminado. Eu super gostei. Agora, meninas, eu vou usar essa caneta delineadora da Belly Angel pra fazer o meu delineado maravilhoso. O primeiro vídeo, gente, que vocês vão ver eu fazendo o delineado ao vivo, galera. Mas, tipo assim, com a caneta é bem mais fácil. O primeiro vídeo, gente, que vocês vão ver o delineado maravilhoso. Agora, gente, eu vou pegar aquelas duas cores que a gente usou na pálpebra superior, que é o marronzinho mais quente, e o vinho. E eu vou passar agora, fazer o esfumadinho na parte de baixo do olho, tá bom, gente? Vai ficar lindo. Você mistura as duas cores. Olha o efeito incrível que dá. E junta também a pigmentação da palheta, gente. Não tem pra ninguém. Isso vai ficar muito diva. Você não tá entendendo. Agora, gente, eu vou pegar o Curvex. Vou curvar os meus cílios para poder receber os cílios postiços. Agora, chegou aquele momento, gente, aquele momento mais tenso da make, que é o momento que você cola os cílios, gente. Eu nunca postei o vídeo, assim, colando os cílios, assim, para vocês também a primeira vez, gente. Esse vídeo tá muito inovador, não é mesmo? Cílios colocados, gente. Eu usei o mesmo do vídeo, imitando a make da Jéssica Juvens. Agora eu vou passar esse lápis, né? Ele é super preto, gente. Maravilhoso esse lápis. Adogo. Gente, eu já passei o rímel, né, no cílios superior e o inferior. E agora, gente, vamos tacar o reboco nessa cara. Não vou gravar eu fazendo isso, tá bom? Porque vocês já sabem como eu preparo a minha pele. E este, gente, foi o resultado final da make. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse olho maravilhoso. Ficou lindo, arrasador, gente. Então, é isso, galera. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho